E aí galera do YouTube, Manoate com vocês novamente e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, o vídeo de hoje vai ser uma análise da demonstração do modo de criar um sim do The Sims 4 que saiu alguns dias atrás. Eu já fiz um vídeo jogando o jogo, o link tá na descrição se você quiser ver, mas eu achei melhor fazer esse outro vídeo pra resumir melhor as minhas opiniões gerais sobre o negócio. Bom, o princípio é basicamente o mesmo que todos os outros The Sims anteriores, você cria uma pessoa com a aparência e personalidade que você quiser, é bem simples se você pensar desse jeito, mas o que mudou foi como você cria essa pessoa. Você começa escolhendo o nome, a voz e os traços como já tinha nos The Sims anteriores, mas você também pode escolher o estilo que seu sim vai andar, acho que tem 8 diferentes e é bem interessante porque isso vai aparentemente modificar como que ele vai se comportar em relação a outros Sims no ambiente. Eu achei isso interessante. Fora isso, é basicamente tudo igual, com a diferença de que você só nessa demo, pelo menos, você só pode criar jovens adultos, você não pode criar nem adultos, nem adolescentes, nem velhos, nem crianças, mas no jogo final você vai poder, quando você se comportar, você vai poder criar, e você não vai poder criar, e também não vai mais existir bebês, sabe? Quando você tem um filho no The Sims aparece um recém-nascido, depois de 3 dias ele vira um bebê normal, um bebê que você cuida, e depois vira uma criança, ele não vai ter esse estágio de bebê, ele vai pular de recém-nascido para criança, o que é meio estranho, não sei porque tiraram isso, mas tudo bem, só uma coisa que eu achei que seria legal essa falada. Bom, agora quando você vai modificar o físico do personagem, é quando você vê realmente as mudanças que eles colocaram na jogabilidade. Fora as barras deslizantes de músculo e de peso, não tem mais nenhuma, como nos décimos anteriores. Você, quando quiser mudar alguma parte do Sim, você simplesmente põe o mouse nessa parte, estica e puxa e move para onde você quiser. Eu pessoalmente achei isso incrível, porque agora é mais fácil e mais rápido de criar o Sim com a aparência que você quiser. E eu achei esse modo de criar uma pessoa, de certa forma, bem parecido com o modo de criar criaturas no Spore, onde você também pode esticar a parte do corpo da maneira que você quiser, mas no The Sims é tudo bem mais, de certa forma, mais ilimitado, mas mais detalhado de uma maneira. Porque você não pode simplesmente colocar outro braço, outra perna, mais um olho ou mudar a altura do Sim. Mas em compensação, você tem muito mais controle sobre os detalhes. Você pode mudar os aspectos da boca, dos olhos, as orelhas, a cor do olho, o tamanho da pálpebra, essas coisas que eu achei muito legal. E enquanto no Spore, você só colocava uma parte do corpo e ajustava o tamanho. A última coisa que eu quero falar, é que eu acho que uma das mais incríveis do The Sims 4 é a galeria. A galeria, bem resumidamente, é uma Sporepedia no The Sims 4, mas eu vou explicar melhor. Nos The Sims anteriores, não tinha uma forma muito fácil de compartilhar criações de Sims ou casas com seus amigos ou com o resto do mundo. Não só isso, mas suas criações ficavam meio desorganizadas. Não tinha um centro onde você podia ver todas elas classificadas. Enquanto isso, em outro jogo da Maxis, chamado Spore, você podia compartilhar com qualquer pessoa do mundo que tivesse uma conta. Qualquer coisa que você tinha criado, desde animais ou casas, até naves espaciais e veículos. Então o que a Maxis fez foi trazer essa funcionalidade do Spore para o The Sims 4. E agora você pode não só facilmente compartilhar um sim com qualquer outra pessoa do mundo, mas também baixar algum que te interesse. Tudo isso sem sair do The Sims, sem precisar mexer em pastas ou entrar em algum site de conteúdo personalizado, como era nos jogos anteriores da franquia. Bom, esse vídeo foi bem rápido. Eu só queria resumir bastante as minhas ideias sobre o que eu estou achando da demonstração do modo criar um sim no The Sims 4. Você pode clicar aqui para ver o vídeo onde eu jogo a demonstração. Ou você pode clicar aqui para ver um vídeo onde eu falo tudo que não está no The Sims 4, que tinha no The Sims anteriores. Pode acreditar em mim, é bastante coisa. Eu acho que vale a pena você ver o vídeo. Então eu acho que é isso aí. Se você gostou, não se esqueça de dar um like aí embaixo, atornar aos favoritos e se inscrever no canal. Comente também porque eu queria saber o que vocês estão achando da demonstração do The Sims 4, o que vocês estão achando do The Sims 4, se vocês vão comprar ou não, em comparação com o The Sims 3, essas coisas. Não esqueça também de me seguir no Twitter e curtir a página do Facebook do canal, porque assim você vai receber os vídeos sempre que eu postar. Então é isso aí. Muito obrigado, todo mundo castil. Falou e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.